A NASA conduziu ontem um teste com o foguete auxiliar Flight Support Booster One, o FSB1. O modelo deve fornecer energia à primeira missão Artemis para a Lua. O teste durou apenas dois minutos e seu objetivo era avaliar o desempenho do motor e a qualidade de fabricação do foguete. Para que ele atenda às expectativas, as métricas devem comprovar que o FSB1 disparou 3,6 milhões de libras de empuxo e permaneceu ativo por 122 segundos. De acordo com a agência, a ideia é confirmar se os foguetes auxiliares estão prontos para dar impulso ao lançamento dos astronautas nas missões Artemis. O sistema terá a ajuda de dois boosters semelhantes ao FSB1. Cada um deles vai queimar 6 toneladas de combustível por segundo e juntos eles serão responsáveis por 75% do empuxo que fará o foguete subir. A primeira missão do programa Artemis está prevista para novembro de 2021. Uma cápsula não tripulada será enviada para orbitar ao redor da Lua como preparação para voos futuros com humanos. Em 2023, astronautas também serão enviados para a órbita da Lua, mas não pousarão. Tchau. 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 Tchau.